Vou tentar fazer essa aula agora via GoPro, talvez foi ao vivo E vamos fazer esse carro top com uma película das melhores que eu tenho A melhor película que eu tenho aqui hoje, a mais selecionada, a Carbon E eu vou fazer com a Sum Protect, vamos lá passo a passo, já volto aí Aqui está o talco nesse carro, eu vou fazer de lado, todo mundo reclamou que eu fiz de lado Que é mais difícil, mas é mais econômico, estou fazendo de uma forma Por que que acontece gente? Não tenho condições aqui de conseguir gastar esse material e deixar esse pedaço jogado fora Então de lado, não muda nada para o cliente, o vidro que é muito mais reto do que o carro que eu fiz da outra vez E o que muda é a economia, eu vou ter material, estamos em crise no país, no mundo E quanto mais material eu tiver aqui, eu consigo trabalhar Então vamos de lado, tranquilo, já volto aí Essa faixinha no meio, igual eu ensinei no outro Eu vou colocar o mesmo O mesmo O mesmo contexto do vídeo do outro Que é para vocês verem que eu estou dando a mesma aula, mas aqui com edição Já volto, vamos lá Então eu solto ela de cima para baixo, tá? Ó, coisa linda Tá vendo? Eu vou ter que puxar ela para cá, certinho Aí Beleza Aí Beleza Ela já secou aqui no meio Espera só bonitinho Então vamos tirar aqui Beleza Joia Tranquilo Já volto aí Tirar o excesso Ali foi Os pedacinhos que estavam quicados Vai tirar também Tirar essa lateral Eu tiro o excesso Que nem eu falei Essa película aqui Esse Esse parabriso é um pouco mais fácil Ele não dá tanta bolha Então Super tranquilo aqui Tá Fechou? Bom, já volto para o outro lado Essa aqui eu tiro também Segunda-feira Um silêncio Meu vizinho Não está fazendo barulho Galera Que maravilha Só posso gravar de segunda A quinta aqui Não tem jeito Tentar gravar aqui De final de semana Perder tempo Já volto aí E aí Esta película aqui Para quem não conhece É a 14 Da Sun Protect Carbon Qual que é a diferença dela Ela é mais escura por fora Só que ela é mais clara por dentro Devido a qualidade A tecnologia nela Esse parabriso hoje É o que tem de melhor Na Sun Protect Para mim E questão de tecnologia hoje Tá Então E retém mais calor Que a outra Essa vai reter O Infla Red 87% Por ela ser 14 Então menos luz Que entra Então ela é mais ainda Menos sol Já volto aí Vamos começar esse lado aqui Muita gente está com medo De fazer de lado Mas olha Olha a facilidade Tá Não travem sua mente É um carro bem fácil Tá Então você vai deixar Trabalhar aqui o calor Ó Bem fácil Tá Viu Viu Para não dar o excesso De encolhimento Você trabalha um pouco longe Esse Como esse soprador Não me dá aquela segurança Eu vou trabalhar Com ele cauteloso Mas é legal Vai tranquilo Tá vendo É isso aí Tá Não tem segredo E a economia Vale a pena Ainda mais Num tempo de crise Desse Esse curso Que eu estou dando Para vocês aqui É a melhor coisa Forçar vocês A sair do Ahn Do Zona de conforto Né Aí você gasta O material E aqui Você não precisa gastar Tanto material Assim Tá Então está indo aí Perfeito Prontinho Já volto aí Tá gente E já vou colocar água Para dar acabamento Deixar pronto E carimbar Já Tá Eu vou buscar o carimbo Já corto Eu já vou terminar De cortar E já vou instalar Porque eu preciso descer O carro um pouco Eu estou trabalhando Fechado Nós estamos Bem no meio Da crise aí Do coronavírus Ixi Falei a palavra Do negócio lá Só de falar A palavra Já vai cair o vídeo E Cara Segunda-feira Deliciosa Para gravar Silêncio Total É isso Já dou Acabamento aqui Já corto Aí Beleza Lembrando que a película Que é Sun Protect Se você gostou Do material Do encolhimento Quer adquirir Vai estar na descrição Do vídeo O telefone Da fábrica Lá E aí Você vai falar Essa película É a alta performance Dele Tá Deles É a Carbon 14 Tudo bem Já volto aí Espátula com pano Para dar esse último Acabamento Eu já vou pegar o carimbo Já vou carimbar Tá Olha aí Estou finalizando Aqui Por que Que a espátula Com pano Que eu estou usando Para não riscar O vidro Do cliente Tá Então Não pode Passar Espátula Seca No vidro Vamos Para o carimbo Já volto Isso aí Então Para o carimbo Sigmake Pro Tá Bom Por enquanto É o dourado Eu vou voltar Para o cinza Esse é muito Legal Pequenininho No cantinho Aqui Tá Beleza E vamos instalar Pronto para instalar Vamos para o outro lado Desculpa Já está tudo pronto Esse lado Vamos para o outro lado Falei gente Não tem segredo aqui Tá Um pouco mais de paciência Vai doer um pouco o braço Porque está diferente O ângulo Mas ó É isso Como eu falei para vocês Como ele é um pouco Ele é um pouco ruim De temperatura O soprador Então você não pode facilitar muito E deixar em cima da bolha Igual deixava o amarelo Mas dá para você ir trabalhando assim E ele vai encolhendo aqui Tranquilamente Tá Ó Fez a cobrinha Tirou Fez a cobrinha Tirou de novo Viu Ficou reto Fez a cobrinha Tirou de novo Pega o outro reto E assim vai Ficou reto Ficou lisinho Na hora que ele fez a cobrinha Você tirou com a mão É isso Terminou aqui Agora você faz aqui em cima Faz a cobrinha Tirou Isso Aí Beleza Só não pode insistir muito No lugar Que eu falei Porque ele não está dando A mesma temperatura Mas eu fechei com o fit isolante aqui Ele é fraquinho E aí eu ia impedindo Que o ar entre aqui E entra menos ar E aí ele ficou um pouco mais quente E também mandei o cara Dar uma turbinadinha nele O outro está quase pronto Deve estar pronto Não sei Mas com esse vírus aí Olha aí Encerrando aqui Ele veio para cá Beleza Fez a cobrinha Puxou Fez a cobrinha Puxou Fez a cobrinha Puxou Cobrinha Puxou E vai Alternando assim Tá Ó É isso Top Depois que eu terminar aqui Eu vou jogar Eu vou cortar o excesso Depois que eu cortar o excesso Eu vou jogar a água por baixo Para dar o acabamento Aí sim Vamos Para dentro Para fazer a instalação dele aqui Tá Vocês vão ver a qualidade Na hora de instalar Da película Vocês vão perceber a diferença De todos que eu faço aqui Vocês vão ver em vídeo aí Como ele é muito transparente Como ele é escuro por fora Vocês vão ver Eu realmente Me impressiono com essa película Toda vez que eu vou instalar ela Pela qualidade que ela tem É um xodó Sabe a película Que você quer ter na loja Não quer que acaba nunca É essa que eu quero ter Pelo menos um cliente chega aqui E fala Eu tenho a top É gostoso ter um material bom Entendeu? Então Tenho esse pedacinho aí Da bobina Eu quero preservar Pelo ano inteiro Tomara que venha pouco o carro Porque é sério Às vezes você tem Um material assim Você tem um orgulho De falar para o cliente Eu tenho Às vezes encostam Um carrão aqui na porta Sonata Aí o cara vê Eu tenho vergonha De falar para ele Que eu não tenho Mas é gostoso Poder ter E é É satisfatório Então eu vou falar Para o Abraão Nunca me deixar sozinho Nesse material aqui É gostoso O trabalho Ele quer instalador A gente que é instalador Há muitos anos Sabe como funciona Porque você instalou O cliente vai embora O dia de hoje Fica guardado no vídeo E na memória do cliente Mas o dia a dia Com o carro Só ele sabe Então todo dia Ele vai olhar para esse vidro E ele vai lembrar de quem? Do instalador Falar Caraca Tudo bem Ele vai falar da instalação Eu já sei instalar Mas e o material E a qualidade Fica na mão do instalador E é isso que Isso que acontece Com o instalador Quando ele ficar muito velho De instalação Ele Não é que ele procura Qualidade Ele já quer Fazer o Marcar o território dele Ele quer que o cliente Vá embora E tenha um bom material Então é isso que eu almejo Aí quando veio esse material Há pouco mais de um mês Mais de um mês Que tem aqui Foi esse sentimento Que eu senti Falei Cara Não quero mais nunca Deixar de ter um material Desse na loja Quando o pessoal Falava muito de alta performance Para mim Eu não acreditava muito Mas hoje eu entendo A diferença é grande Se para mim Que é instalador Que todo dia vejo isso Imagine para o cliente Por isso que eu gravei Todos os carros Que eu faço Desse eu gravo Gosto de registrar Gosto de mostrar Vamos lá Já volta aí Falei demais Exatamente Meus amigos Finalizando aqui então Já está cortado ali Aqui eu estou aquecendo já Pode ver que eu estou usando O pano para não riscar O vidro do cliente Uma espátula legal E para dar um fim aqui E eu já vou limpar Vou carregar Minha garrafa de água Com a água Do ar-condicionado Depois eu passo para vocês Essa ideia De não usar água com cloro Nesse material top Porque Dá muito melhor A qualidade Todo mundo me pergunta muito Eu acredito muito Que a água com cloro Ajuda a atrapalhar Muito mais Atrapalha muito mais A instalação Então a água Do ar-condicionado Por ela não ter cloro Ela vem do ar E eu notei Na instalação Que você consegue Usar menos shampoo E Escorrega mais Para a instalação Eu percebi isso demais E também O pessoal que fabrica O material Pede que use Água Desmineralizada Não é A água do ar-condicionado Não é desmineralizada Mas já não contém O cloro Que vem na água Da torneira Já volto aí Vamos lá Vamos jogar Esse parabrisa aqui Porta fechada Ar-condicionado ligado Sem vento Sem sujeira Coisa linda de Jesus A loja Que todos vocês Instaladores Sonham em ter E pode ter Tá galera É só fazer uma prestação Igual eu aí Para o resto da vida E pagar hospedeiro ruim Tô brincando Mas é isso aí Finalizei o teto Então hoje não tem Mais poeira do teto Não tem poeira do chão Não tem vento Não tem nada Tá Então eu consigo Abrir o parabrisa Aqui fora Tá Tá super tranquilo Tá um sol Lá fora de lascar E aqui deve estar Lá Seus 20 graus Legal Tá E é isso Vamos lá Vamos jogar aqui Já volto Não É Vamos jogar aqui Vamos lá Legal Na manha A parte de baixo Isso Por baixo Com a cabeça E a gente vai Na manha Aqui devagar Sem pressa Devagarzinho Vai levando Eu quando tô de regata Assim ela gruda Um pouco na pele A parte de trás É normal Então a gente vai Então a gente vai levando E com paciência A gente chega lá É assim mesmo É o filme mais caro É o mais difícil É o mais top Então merece Toda atenção Porque é onde O motorista Vai olhar o dia inteiro Então é isso Ufa É uma pressão Instalar filme Né gente E eu me aposento Daqui 5 anos Tá bom pra vocês Então vocês vão me aguentar Mais 5 anos Mas eu tô com 22 Pô no filme Até hoje Eu sinto essa pressãozinha De instalar De ficar perfeito Aquele friozinho Na barriga De deixar 100% Não sei se vocês Instaladores Sentem a mesma coisa É É